Música Bem-vindos ao Ponta Penabola. A quarta edição do torneio Pauleta está a gerar muita expectativa. O Sporting foi a equipa escolhida para o torneio de este ano. Por sua vez, a Associação Futebol de Ponta Galgada decidiu realizar o encontro com uma seleção de Açores que vai defrontar a equipa verde e branca. O desafio está marcado para sábado, às 17h, no estádio de São Miguel. Vai ser uma tremenda festa. Vendo correspondência por parte da população e eu julgo que essa correspondência existirá, vai ser uma tremenda festa mesmo. Portanto, como foi referido aqui, perpetuar, através de festas com essa dimensão, perpetuar um nome que merece ser perpetuado. Não só por merecimento, mas também pelo modelo que é para as gerações vindouras. Esse trabalho merece ser feito. Para a população é uma oportunidade que se oferece, que não acontece todos os dias. É verdade que há a superposição de eventos, as pessoas têm que decidir e são livres. Mas foi difícil, por exemplo, a questão da convocação dos atletas açorianos? Não, não foi difícil. Houve dificuldades, mas não foi difícil. Se partimos de uma base de 35 jogadores, conseguimos fechar a equipa aos 22 dentro dos 35, a dificuldade é relativa. Quer dizer, conseguimos fazer a equipa de 22 sem escutar os 35. No meu entender, isto até não é uma grande dificuldade. Agora, os jogadores que estão a atuar no continente, fora da região, a verdade é que... É mais complicado, não é? A verdade é que dos 5, talvez, 5 ou 6, só 2 é que vem. É complicado porque a gente está mesmo... Muitos desses clubes que começaram essa semana, precisamente, e os outros que começaram a semana passada. Portanto, é difícil pedir para interromper o trabalho logo à primeira semana de um atleta, de um clube, porque até, muitas vezes, esses atletas, eles próprios, estão a tentar impor-se, não é? E treinadores novos, em 2 ou 3 dos casos, estão treinadores novos, a tentar conhecer o plantel o mais rapidamente possível. Portanto, isso são situações perfeitamente naturais. A questão é um dado adquirido. Vem a primeira equipa do Sporting? Vem a primeira equipa do Sporting. Vem a primeira equipa do Sporting. Quando me enviaram a listagem, pediram-me sigilo. Eu também, como ainda não perguntei, ainda é sigiloso, não quero me alongar muito, mas a verdade é que, ao dizer o que disse, estou a dizer tudo. São todos os jogadores, com exceção dos que estão a participar, ou que participaram no Mundial, podendo haver aí um lápis meio de um ou dois números, mas eu acho que nem isso, porque estive... Dá para perceber que a situação com esta organização, por exemplo, além do futebol, além de querer fazer uma festa, quer unir o setor do futebol, dos simpatizantes nos Açores, ou em Ponta Delgada? Exatamente. É um esforço, efetivamente, proactivo, proactivo na perseguição disso mesmo que eu acabei de dizer. Achamos que a seleção dos Açores faz isso mesmo. E daí nós termos tentado ir a 5 ilhas, e só conseguimos a oportunidade de 4. Porque os dois da Graciosa estão no continente, militam no continente, em duas dessas equipas que não conseguiram autorizar, não conseguiram, não quiseram, mas creio que não conseguiram os... não conseguiram autorizar que os jogadores viessem. Tem ideia mais ou menos que outras pessoas é que vão votar no estádio? Não, não tem. Não tem. Eu tenho um limiar, a partir do qual ficarei muito satisfeito, que eram os 6 mil, a partir daí ficaria bastante satisfeito mesmo. Vamos ver se conseguimos ou não. O problema realmente é no verão, há a superposição de eventos. Podemos combater isso um pouco, passando para dias de semana. Mas, querendo que seja uma festa, achamos que o fim de semana seria melhor, mesmo correndo o risco dessa superposição de eventos. Mas já está. Estamos a fazer tudo para que haja uma boa casa. Temos a seleção, que é uma equipa abrangente dos Açores, abrangente no sentido que há um miúdo daqui, há um miúdo de acolá, e temos do outro lado a primeira equipa do Sporting Clube de Portugal, que não é uma equipa qualquer. José Quintel, do Conselho Diretivo do Sporting, falou à SMTV. Vai ser a nossa equipa, naturalmente. A equipa, eu não me vou pronunciar sobre questões técnicas, futebolísticas, eu não faço parte do departamento de futebol, mas vai ser, com certeza, uma equipa que vai honrar a nossa camisola e que vai estar aqui a dar o seu melhor e para dar grandes alegrias a todos aqueles que forem ao estádio ver, como já tive a oportunidade de dizer há pouco. Não é todos os dias que têm a oportunidade de ver aqui na região o Sporting jogar, porque, infelizmente, não há nenhuma equipa na primeira liga. E, portanto, acho que deixar para já aqui o desafio, o Sporting vai ser o Sporting Clube de Portugal, esse é de certeza, está lá, e as pessoas não se vão arrepender de o ver, e, portanto, aproveitem a oportunidade e vão ao estádio. Disse aqui há pouco, nesta conferência, que é um jogo também especial para si, tem uma costela de São Miguel, a sua mãe. Acompanha os Açores, se não acompanha, liga aos Açores, e, eventualmente, consulta a internet, os jornais com alguma assiduidade ou não? Sim, eu não é só filho da Soriana, tenho, aliás, uma irmã que vive aqui também em São Miguel, tenho sobrinhos, que é na terceira, que é aqui em São Miguel, portanto, acompanho, naturalmente, a vida da região. Leio, por exemplo, um site da internet, um jornal da internet, o Açores Económico, a região económica, a região económica, que é um site e um jornal online da terceira, leio o Açoriano Oriental, vou tentando acompanhar o que é que se passa nos Açores. Eu próprio tive uma empresa de consultoria cá, com sede nos Açores também, não tenho neste momento, tenho uma lá no continente, mas, naturalmente, que me interessa o desenvolvimento da região. Gosto muito dos Açores, sempre que posso vir passar férias, passo ainda agora na Páscoa, não foi em São Miguel, mas estive a passar férias na terceira, e, portanto, tenho todo o interesse em estar atualizado, nem sempre tão bem ou quanto gostaria, sobre aquilo que é a vida aqui da região. A seleção dos Açores Sporting é mais um evento para contribuir para o investimento do turismo nos Açores. Estes eventos são sempre importantíssimos para promover o arquipélago. Do ponto de vista desportivo, tem uma projeção enorme, porque iremos ter cá na região uma grande equipa de futebol, o Sporting Clube Portugal, que irá permitir aos nossos atletas, aos atletas da seleção Açores, poderem competir com a equipa com a qualidade que é o Sporting Clube Portugal. E fará também com que os michelenses, aqui em São Miguel, possam assistir a um jogo com muitos dos craques que... Que vêm na televisão, não é? Que vêm na televisão e que terão a oportunidade de ver cá no estádio. Do ponto de vista promocional, é fantástico, porque coloca os Açores num patamar de reconhecimento, de notoriedade, que é isso que nós ambicionamos. Como tal, o Governo dos Açores tem apoiado e tem incentivado a iniciativas deste género, quer do ponto de vista desportivo, quer em outras áreas, mas que se resumam a isto, basicamente, que é organizar cá na região eventos que projetem o nome do nosso arquipélago de forma positiva lá fora. Quando falo lá fora, falo quer no continente, no território continental, quer também no estrangeiro, porque são sempre formas, obviamente, de levar longe o nome do nosso arquipélago. A questão de ser também um jogo diferente, o Sporting, a questão do nome também ajuda? Sim, obviamente. O nome Sporting, Clube Portugal, é sempre um nome que atrai, atrai quer os açorianos, quer os continentais no geral. E associar ao Sporting, ou associar aos Açores o nome do Sporting Clube Portugal, é sempre uma forma de juntar o útil ao agradável e termos cá um evento com uma dimensão grande. Também, a estreja no topo do bolo, é termos o nome Troféu Pauleta, Pauleta que foi e é um açoriano fantástico, um ser humano fantástico, um desportista de excelência e que tem a notoriedade, uma notoriedade enorme, ainda hoje, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. E termos um Troféu Pauleta com a presença de uma equipa com a dimensão do Sporting Clube Portugal, estão aqui todos os ingredientes para ser um grande evento, um grande evento esportivo, e mais uma vez, como vou repetir, mas também um evento promocional e que dará notoriedade ao nosso arquipélago. Diretor Regional do Turismo, João Betancur. Este sábado, o Santa Clara apresenta a sua equipa nas sete cidades. No próximo dia 27 de julho, a equipa açoriana começa a temporada com o Olhanense, jogo a contar para a primeira ronda da Taça da Liga. Para o campeonato, o Santa Clara recebe o Oriental na primeira jornada da prova, marcada para o dia 9 de agosto. Tiago Leonço e Assado Santa Clara chegaram a acordo para a rescisão do contrato. O açoriano Diogo Fonseca, de 29 anos, que jogou na última temporada no Vrazov, este ano vai representar o Friamonte. Tenha um bom fim de semana desportivo com a ESM TV. Música 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 Música